Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma geleia de pé de galinha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas antes de começar, vamos lá. Se você é novo aí no canal, se inscreva, dá like, compartilha e faça seu comentário. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. E hoje nós vamos fazer, então, a geleia de pé de galinha, que é o puro colágeno. Aqui eu tenho dois quilos de pé de galinha. Eu já lavei e tirei as unhas, aí ferventei, cobri ela de água assim, coloquei três colheres de vinagre e ferventei. Daí você escorre, fermenta normal, sem tampar, sem nada. Aí você escorre e lava, joga aquela água fora e deixa assim. Aí você reserva. Aí você vem três bolas de cabeça, mais ou menos desse tamanho. A receita fala assim que você pode usar ela com casca e tudo. Que a casca seca, ela tem uma propriedade que essa verde assim, ela perde. Então, você pode só lavar ela com a casca e tudo. Tira aquelas raizinhas que fica aqui, né? Que pode ficar em pureza. E depois, aí você corta em pedaço grande assim, ó. E coloca na, junto com os pés do franco. Corta tudo, tá? E depois você vem com, você vai usar também, é, açafrão e sal. Só isso. Então, eu vou terminar de cortar aqui, depois eu volto com vocês. Prontinho. Cebola picada. Agora você vem aqui com uma colher. Uma colher pra cada quilo, tá? Então, vamos colocar que tem dois quilos de pédica ali. Vou colocar duas colheres. Colher. Aí, sal. A mesma coisa. É uma colher de sopa rasa. Uma colher de sopa rasa. É assim, ó. Tá? É retinho assim. Ó. Tá vendo? Uma colher de sopa rasa de sal. Pra cada quilo. Eu tenho dois quilos, então, duas colheres de sopa. Só isso. Aí, você vem aqui, ó. Vai cobrir isso daqui de água, tá? Cobre de água. Depois que você cobriu de água, você vai levar no fogo. tampa a panela. Cobriu de água, você tampa a panela. Você vai deixar, depois que começar a chiar, começar a fazer o barulhinho, você vai marcar meia hora, tá bom? Meia hora, 30 minutos. Ficou meia hora, na pressão, aí você abre. Não, tá pronto ainda. Aí, você vai abrir a panela. Vai olhar se tem água o suficiente. Se você achar que é pouca água, você coloca um pouquinho mais. E deixa... Eu vou colocar um pouquinho mais. Aí, você coloca de volta. No fogo, tampa ela de novo. Deixa mais meia hora. Meus amores. Agora, ó, o que sobrou dos pés de galinha foi isso daqui, ó. Isso aqui é tudo que sobrou, tá? O restinho de ovo. Se for num liquidificador, aqueles, um caseiro, fica menos ainda, porque ele corte a faca dele mais afiada. Esse inicial, ele é... Agora, olha, isso aqui é a geleia do pé da galinha. É o puro colágeno isso aqui, olha. É o cálcio pra você que tem dores nas juntas, problema de artrite, artrose. Isso aqui você guarda congelado e você vai usando como quer. Se você quiser usar como um caldo de galinha, como uma... pra pôr numa sopa. Tem pessoas... Eu vendo ele, porque aí, agora, pra congelar, ou você pode colocar ele assim, olha. Nas forminhas de gelo. Aí, ele já fica as porçãozinhas certas pra quando a pessoa for usar. Ou quando você for usar, já fica certinho, olha. Assim, tá? Aí, você vai pegar uma pedrinha dessa. Bom, se for, você vai fazer uma sopa. Você pega uma pedrinha dessa e coloca lá na tua sopa. Saboriza e você tá... É como se fosse um remédio. É um colágeno natural. Sem quinta. Ó, assim. E aí, você vai e coloca pra congelar e depois você guarda ele já... Os pedacinhos, as porçãozinhas certas. Ou, se você quiser, você pode colocar em vidros. Esteriliza o vidro e coloca ele nos vidros e congela também. Mesma coisa. Tá bom? Então, seria isso. A gente vai terminando por aqui. Qualquer dúvida, você deixa nos comentários, tá? Deixa lá o seu like, se inscreve. Até o próximo vídeo. E aí, você vai e 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 vai